Fácil não, né? Mas com ele fica fácil. Por quê? Quando eu chorei e as lágrimas caíram O coração cansado se tornou Fiquei ali, sozinho no silêncio Você chegou, então me abraçou Com seu amor levou-me às montanhas Me fez voar, planando pelo mar E foi ali, no alto dos seus ombros Eu aprendi a ser forte pra lutar No mundo aqui, a luta continua São corações cansados de chorar Mas quando estou contigo Eu peço os olhos, eu posso ver O céu a me esperar O céu a me esperar Me fez voar, planando pelo mar E foi ali, no alto dos seus ombros Eu aprendi, sou forte pra lutar Quem é esperar? O seu amor levou-me às montanhas Me fez voar, clamando pelo mar E foi ali, no alto dos seus ombros Que eu aprendi, sou forte pra lutar A parte que eu mais gosto é essa aqui No mundo aqui, a luta continua São corações cansados de chorar Mas quando estou contigo Eu peço os olhos Eu posso ver O céu a me esperar Com o seu amor Com o seu amor Com o seu amor Eu aprendi Ser forte pra lutar Com o seu amor Com o seu amor E foi ali, no alto dos seus ombros Eu aprendi Eu aprendi Ser forte pra lutar Eu aprendi Eu aprendi A ser forte Amém.